Justiça alerta sobre regras para as eleições. Amanhã é o último dia dos cavaletes nas ruas, mas em São José dos Campos, juiz autoriza a propaganda até domingo. Vocês sabem quem votar a dois dias do pleito? A maioria dos brasileiros não tem opção e as campanhas se intensificam nos últimos dias para conquistar os indecisos. Com a proximidade do dia das crianças, pais devem ficar atentos a brinquedos pirateados. Seja bem-vindo, o Banho de Cidade 1ª edição está no ar. Olá, boa tarde. Em Taubaté ficou definido que o último dia para a exibição de cavaletes e cartazes de candidatos será amanhã. Será difícil imaginar as ruas limpas, já que nos últimos meses foram tomadas pela propaganda dos candidatos, o que muitas vezes dificultou o trânsito de pedestres e motoristas. Desde o dia 5 de julho, quando a campanha começou oficialmente, os cavaletes tomaram conta das cidades. Agora estão com as horas contadas. Até às 10 da noite deste sábado, toda a propaganda dos candidatos deverá ser retirada das ruas por determinação da justiça eleitoral. Vai ficar proibido por domingo, especialmente se for a exibição de panfletos. Se ocorrer isso, é crime eleitoral, é boca diurna, previsto na justiça, a pessoa pode até ir presa. O técnico judiciário também alerta para o risco de ir votar com camisetas, divulgando o nome e o número dos candidatos. A lei prevê que a pessoa pode votar com um distintivo, um crachá, um broche. Agora, se a pessoa for votar com uma foto estampada do candidato de preferência, por exemplo, não influenciando uma outra pessoa votar naquele candidato, não haverá problema também. Se a camisa tiver com algum dizer, vote em tal candidato, ela está tentando influenciar uma outra pessoa votar naquele candidato de preferência dela. Isso já não seria permitido. De qualquer forma, é bom evitar a camiseta, porque depende do entendimento de cada juiz eleitoral. Então, o juiz pode entender de uma maneira e o outro juiz de outra. É bom evitar a camisa de candidato ao partido um dia. Em São José dos Campos, o juiz eleitoral Carlos Gutemberg de Santos Cunha, da Zona 127, autorizou o uso de cavaletes nas ruas até às 10 da noite do domingo. Isso só vale para os bairros da Zona Sul. Os outros juízes eleitorais proibiram a colocação desses cavaletes nas ruas no dia da eleição. Vale também lembrar que amanhã é o último dia para que as propagandas por meio de alto-falantes, carreatas, passeata e a distribuição de folhetos sejam feitas. Somente no estado de São Paulo, mais de 1.270 candidatos disputam o cargo de deputado federal. O número é tão grande que fica difícil escolher. E há dois dias das eleições, mais da metade dos brasileiros ainda não sabem quem votar. As urnas eletrônicas já estão prontas para domingo, mas os eleitores ainda não. Levantamento feito pelo Datafolha revelou que 66% dos brasileiros aptos a votar não sabem qual candidato escolher para deputado federal, por exemplo. Estou decidindo. Ainda de acordo com o estudo, 58% dos indecisos pretendem definir o voto sendo como base notícias de jornal, rádio e TV. Em segundo lugar, ficou a influência de amigos e parentes. Eu estou pensando que eu vou votar agora, mas está perguntando para a minha amiga se ela já tinha candidatos. O levantamento também constatou que a maioria dos indecisos vai bater o martelo agora, às vésperas das eleições. Talvez por isso, os cavaletes e cabos eleitorais dos candidatos se multiplicaram nas ruas nesta reta final da campanha. Além de indeciso, o eleitor brasileiro também tem a memória curta. Na mesma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, 67% dos entrevistados disseram não saber ou não lembrar mais em quem votaram nas eleições de 2006. Não lembro mesmo. É difícil. É difícil, porque a gente esquece mesmo, né? Eles não fazem muita coisa, né? Então, dizem, prometem, mas não fazem. Por isso que ficam esquecidos. Ficam esquecidos. Aí só se lembram véspera, né? Da eleição mesmo. Para este especialista, o desinteresse é consequência do destaque maior que a mídia dá para as eleições para governador e presidente. E a solução estaria na reforma política. Essa reforma política, no meu ponto de vista, deveria separar as votações. Como nos Estados Unidos, que vai ter agora a eleição por legislativa. Aí você consegue focar a atenção para aquele setor. Por oito votos a dois, o Supremo Tribunal Federal derrubou a lei que obrigava a apresentação do título de eleitor na hora da votação. A corte aceitou a ação movida pelo PT. A principal preocupação era que a obrigatoriedade do título pudesse aumentar o número de abstenções. Para a ministra Ellen Grace, relatora do caso, o eleitor não poderia ser impedido de votar apenas porque não levou o título à sessão de votação. Agora só é preciso levar um documento oficial com foto para ter acesso à urna eletrônica no próximo domingo. E o maior colégio eleitoral da região, São José dos Campos, estará com esquema especial de transporte para facilitar o acesso da população até os locais de votação. Serão 54 ônibus a mais para atender toda a cidade. O serviço começará a ser prestado às seis da manhã e seguirá até às seis da tarde. Mas segundo o secretário de transportes, poderá ser estendido dependendo da demanda. Os fiscais da Secretaria de Transportes estarão na rua acompanhando. Caso seja necessário de se estender o horário, será estendido. Caso seja necessário ter mais carro em determinadas regiões, isso também acontecerá. No recanto dos tamoios, o horário será diferenciado às seis e trinta e cinco da manhã e depois às cinco e cinquenta e cinco da tarde. A medida para facilitar o acesso dos eleitores que moram longe dos locais de votação. Veja em instantes a previsão do tempo para esta tarde e ainda. Polícia Militar faz operação de combate ao tráfico de drogas em São José. Agora a hora certa, meio-dia e cinquenta e três. A gente volta já. Eu bato ponto todo dia. Por isso, chegar na hora certa é sagrado. O carro não pode ficar parado no trânsito. O novo viaduto Santo Inês está ajudando muito nisso. O caminho dos bairros da região leste até a Dutra está bem mais livre e desafogou o viaduto Vista Verde. Agora, não preciso sair mais cedo de casa e chego antes de escurecer. São José. Orgulho da gente. Venha apreciar você também no Leilão de Artes do Relicário Santo Antônio. São peças exclusivas. É o encontro do antigo com o novo, da arte com a cultura. É o encontro com você. Leilão Relicário Santo Antônio, dias cinco e seis de outubro. Curso Aprovação. Preparatório para concursos. Matricule-se já. Trinta e quatro onze dezoito trinta e quatro.